Coronel, Wagner e Otto, todos os senadores para ajudar Isidório e Eleuza a cuidar de gente de verdade. Lá no Senado, onde eu faço parte da bancada da Bahia junto com Wagner e Otto Alencar, nós vamos conseguir recursos para construir exclusivamente uma unidade de saúde para a realização de cirurgias eletivas. Proposta de Isidório e Eleuza Coronel. Para acabar com a fila de espera, Isidório e Eleuza vão construir uma unidade de saúde exclusiva para a realização de cirurgias eletivas. Com o apoio dos nossos senadores, Angelo Coronel, Otto Alencar, Jacques Wagner, iremos construir uma unidade de saúde que só vai fazer essas cirurgias. Saúde é prioridade e cirurgia é emergência. A gente não precisa esperar tanto para fazer uma cirurgia. É 70, não é? É! Isidório Prefeito 70, vice Eleuza Coronel. Vamos cuidar de gente!